Oração ao Exucapa Preta Salve, Senhor Exucapa Preta! Peço que me livre das tentações, me oriente nas decisões, me dê forças para lutar e alcançar meus objetivos, a clareza para persistir e a paciência para lidar com meus inimigos, a perseverança para vencer as situações difíceis, que eu tenha fé para resistir à esperança e à certeza da lei do retorno. Peço que com sua capa, meu guardião, me proteja e ilumine meus caminhos. Laroyê, Exucapa Preta